Por ocasião de uma atividade na nossa Veneza Brasileira, a capital Recife, a querida capital do estado de Pernambuco, nos deparamos com a rua cujo nome é Rua Adelmar Tavares. Logo, sabemos que a figura do príncipe dos trovadores tem forte e terna ligação com a imortal e lendária cidade de Goiânia. Adelmar Tavares, o príncipe dos trovadores brasileiros, só não fez nascer em Goiânia. Trouxeram para que fosse nascido na cidade do Recife. Mas logo nos primeiros meses foi levado para Goiânia, onde viveu a sua infância. E mesmo depois que deixou a nossa cidade para outros compromissos, por outras razões, vinha constantemente a rua Poço do Rei, onde lá existe um antigo casarão. E da sacada, da varanda daquela antiga casa, declamava as suas poesias, as suas prosas. E grande, significativa multidão assistia às apresentações, às declamações deste imortal, deste goianense, assim podemos dizer, que chegou a presidir a Academia Brasileira de Letras, que amou e decantou a imortal cidade de Goiânia. Ao falarmos de Adelmar Tavares, ainda ecoa em nossos ouvidos, nos vem logo a memória, a lembrança da sua poesia, Sinos de Goiânia. Quando ele vai citar os bronzes sagrados dos diferentes templos da imortal cidade de Goiânia. E neste vídeo, eu registro uma fala da distinta senhora, dona Maria José, que foi merendeira da escola doutor Manuel Borba, quando ela nos dizia que Adelmar Tavares foi aluno da escola que funcionou no recolhimento de Nossa Senhora da Soledade, na Igreja da Soledade, onde hoje funciona o abrigo São José. E na calçada daquela histórica igreja, declamou a sua primeira poesia. São fragmentos, são detalhes, são acontecimentos, personagens e votos, que marcam a história da gloriosa e imortal cidade de Goiânia. Vamos juntos, em busca dos lugares, dos cantos e recantos, do Brasil, de Pernambuco, do mundo, onde podemos contar um pouco da história da nossa querida e adorada cidade de Goiânia. No ano de 2019, ano este, que marca com letras de ouro o início das celebrações alusivas aos 450 anos, do início do povoamento da imortal cidade de Goiânia, que foi cantada e decantada pelo inesquecível Adelmar Tavares, que no ano de 1988, por ocasião do seu centenário, houve significativa celebração em nossa cidade, com o desfile das bandas, das escolas, inauguração de fundação com o seu nome, limpeza e restauro da casa do Poço do Rei, do túmulo do seu pai, no cemitério, no Campo Santo de Goiânia, e outras atividades marcaram, em 1988, a celebração do centenário do grande príncipe dos trovadores, Adelmar Tavares. Vamos juntos, com amor, com paixão, com garra, documentando a nossa história. Acompanhe o nosso trabalho, ajude a divulgar Goiânia. Se inscreva no nosso canal do YouTube sobre a história de Goiânia. Águia de Goiânia. Goiânia com a grafia antiga, com Y e duplo N. Ative as notificações, passe a receber os nossos trabalhos e vamos juntos, divulgar a imortal cidade de Goiânia, que orgulha Pernambuco, orgulha o Brasil. E o Recife é uma das cidades de Pernambuco do Brasil, que tem marcas expressivas de ligação com a nossa história, com vultos e personagens que orgulham e engrandecem a imortal cidade de Goiânia.